Olá, olá! Aqui é o Marco Schinke, do canal Schinke Ensina. Bem-vindos ao canal! Um substantivo, como também pode acontecer uma palavra com uma preposição. Vamos aprender um pouco disso, baseado nesse super livro aqui, o Waze, English for Life, para o nono ano, publicado pela editora FTD. O livro é de Cláudio Franco e Kátia Tavares. É um livro bem legal e ele trabalha de uma forma fácil diversos temas interessantes, como nessa unidade, unidade 6, que fala sobre Berta Lutz e fala sobre outras mulheres esquecidas, Forgotten Women, que é o tema da unidade 6. Mas esse vídeo aqui é para você aprender collocations, palavras que andam de mãos dadas. E aprendendo isso, o seu inglês vai só crescer. E é isso que eu quero para você. Deixa eu vir aqui para o ladinho de cá, porque eu vou trazer a página 109 para nós. Nós lemos aquele texto sobre Berta Lutz e temos aqui collocations. Read these fragments from the text on page 106 and focus on the words in bold to answer the following questions. Quando fala aqui focus, aqui já está tendo, de certa forma, uma collocation. Por quê? Porque você fala focus on. Essa que é a ideia de collocation. Você tem palavras que andam juntas. Você não foca in, você foca on. E as palavras em bold são as palavras em negrito que nós temos nessas duas sentenças aqui. Essas duas, esses quatro conjuntos aqui de palavras. Vamos ler então os fragmentos e ver o que a gente consegue daqui. Olha só, ela desenvolveu um interesse em, e não é interest on, é focus on, mas é interest in. In what? In the movement. Que movement? Suffrage movement. Mas o suffrage movement de quem? Das mulheres, que estava crescendo. Um movimento crescente pelo sufragio ou direito ao voto das mulheres no Reino Unido. Então é isso, é assim que a gente entende as frases. Eles escrevem meio ao contrário ou é a gente que escreve ao contrário? De qualquer forma, é assim que a gente vai entender. E a segunda é, but she felt a kin affinity with their goals. Agora a gente tem outra preposição. Então, affinity with, não é afinidade em ou nos objetivos delas. She felt, ela sentiu, aqui foi developed, aqui é sentiu, a kin affinity with. Uma grande, enorme, forte afinidade com os interesses delas. De quem? Das mulheres, que lutavam pelo voto no Reino Unido. Which verb was used with interest? A interest, she developed. Ela desenvolveu, developed. And which preposition accompanied it? In, ok? Interest in. You develop interest, interest in. Which verb was used with affinity? Ó, felt affinity. Então, sentiu afinidade. Afinidade with, com. And which preposition accompanied it? A preposição with. Então, olha que interessante. A gente está vendo palavras que trabalham juntas. Você sente afinidade. Você pode desenvolver afinidade? Pode. Mas aqui a gente está vendo o verbo feel. Based on the following dictionary entry. Essa daqui. Que nós vemos aqui. Which verbs, when used with the noun affinity, Produce an equivalent meaning to feel affinity? Sentir afinidade. Vamos ver aqui os verbos. You feel affinity you have and you share affinity. And which adjectives, when used with the noun affinity, Produce an equivalent meaning to keen affinity? Affinity. Produce an equivalent. Quais adjetivos, quando usados com o substantivo afinidade, Afinidade, produzem um equivalente a keen affinity? Grande, forte. Ok. Close, great, natural, real, special, strong affinity. Aqui não tem o keen. Concorda comigo? Então, a gente teria que ir entender o que é keen. Porque não está. Bom, está aqui. Vamos ver. A keen affinity with their goals. Bom, está, está aqui, mas não foi traduzido, não é? Tem um adjetivo, mas ele não aparece na entrada do dicionário. Essa aqui é uma entrada real de dicionário. Qual dicionário? O ozdic.com. E eu tenho ele aberto aqui para nós. Está aqui, ó. O-Z-D-I-C-K-E-N. É a mesma entrada de dicionário. Então, quais verbos funcionam? Appear, be, feel, look, seem, sound, remain. Mas, quando nós temos aqui alguns verbos, é, está bem diferente, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Ah, aqui é que eu não estou com affinity aberto, eu estou com kin aberto. E por que eu abri? Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês como é uma palavra forte, especialmente, extremamente. Então, quando mostra ali que ele está, que tem uma kin affinity, é por quê? Porque é uma afinidade forte, extrema, especial, ok? Tem um outro site que é muito legal, que é o wordreference.com. E ele fala aqui. Ele tem outros significados aqui, que são sinônimos, ou em cada uso. Ele é muito legal por causa disso, ó. Wordreference. Ele mostra aqui algo interessado, entusiasmado, ansioso, ávido. É bem interessante usar o wordreference, porque me ajuda muito nas aulas. E um dicionário, o livro usa o Cambridge Dictionary. Eu uso mais o Oxford Learners Dictionaries. Ele é muito interessante, porque ele traz definições bem simples. Eu acho bem legal. Aqui tem o kin, que é o quê? Querendo fazer alguma coisa, ou querendo alguma coisa para que aconteça, mas querendo isso muito, desejando fortemente. E eu trouxe um outro, que é o thesaurus.com. Thesaurus é um dicionário de sinônimos e antônimos. Não repara que ele tem propaganda mesmo. Então, aqui. Ardente, ávido, fervente, muito forte, de forma impaciente ou intensa. Aí ele traz as ligações mais fortes, ele traz ligações fortes e ligações fracas. Quer dizer, sinônimos fracos, ok? E ele também traz os antônimos. Aqui, antônimo. Bem interessante isso, né? Bem interessante. Ok, basicamente, é isso que vocês vão ter pesquisando nesses dicionários diferentes, que são bem interessantes da gente usar e conhecer. Ok? Uma dica. Colocations são combinações de palavras que ocorrem frequentemente em uma língua, como great affinity, kin affinity, adjetivo e substantivo, ou então affinity with, substantivo mais preposição. Estude essas combinações em inglês para compreendê-las melhor e utilizá-las em seus textos. E visite esse dicionário online de Colocations, porque justamente mostra como palavras trabalham juntas. Bem interessante. Aí, no seu caderno, in your notebook, write sentences that can answer the following questions. Who do you feel a great affinity towards? Na direção de quem ou com quem você sente uma grande afinidade? Quem é? Um amigo seu? Seu irmão, sua irmã? Seu pai, sua mãe? Provavelmente você tem alguém com quem você se dá super bem. Kin affinity, great affinity, uma afinidade muito grande. E por quê? O que faz vocês serem tão ligados? Que tal deixar nos comentários? Isso vai ajudar muitíssimo tanto o canal como você a se expressar em inglês ou mesmo em português. Ok? E agora é qual matéria escolar você tem uma forte afinidade? Com qual matéria escolar você tem uma grande afinidade e por quê? Deixa também nos comentários para a gente saber e conhecer melhor você. Além disso, vou pedir. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha, a sua curtida. Inscreva-se no canal e fique preparado para ver outras dicas além dessa daqui. Porque essa aqui falou de colocations, palavras que andam juntas. Vimos a palavra affinity, palavra kin, vimos outras palavras e elas ajudaram o seu inglês a crescer. Continua assistindo, continua colado no canal que seu inglês vai só crescer. E é isso que eu desejo para você, além de muita felicidade. Bye, bye! Tchau, tchau!